A Associação Internacional de Transporte Aéreo subiu as previsões para o ano em curso. A associação, que representa 80% das companhias aéreas mundiais, espera lucros líquidos de 10.600 milhões de dólares, quando antes apontava para pouco mais de 8 mil milhões. A IATA evoca um aumento da confiança na economia mundial, demonstrado pelo aumento do tráfego de passageiros e de mercadorias, e o desempenho das companhias, mas a prudência mantém-se, sobretudo devido à crise na zona euro e à situação de Chipre. A Associação Internacional de Transporte Aéreo